O jornalismo consagrado em todo o Brasil chega ao Piauí, vem aí Brasil Urgente Piauí Chegando junto dos fatos no seu final de tarde da Band Eu sou Tiago Trindade e a partir do dia 11 de outubro a gente se encontra aqui Brasil Urgente Piauí Em cima do fato A informação no calor da hora A notícia sem enrolação, comentário sem bajulação A voz do cidadão, a análise com coragem e imparcialidade Meu compromisso é com a verdade e meu respeito é por você Brasil Urgente Piauí Com Tiago Trindade A partir de 11 de outubro às 4 da tarde Aqui na Band Piauí